Quem quer comprar dois caroços de manga chupada que eu estou vendendo aqui? Pois é, parece incrível, né? Mas acontece que você vai poder plantar esse caroço de manga. E aí vai render, vai nascer muitas mangas. No caso aqui vai ser dois pés de manga, né? E é caroço de manga chupada, mas não vai nascer manga chupada. Vai nascer manga sem chupar. Então, dois pés de manga, quantas mangas vai nascer naquele pé de manga? Então se você comprar esses dois caroços de manga, a manga eu não posso vender, né? Porque eu já chupei as mangas. Esperteza é outra coisa. Então, eu vendo esses caroços de manga, né? Agora eu não sei quanto que você está disposto. Quanto que você está disposto a pagar nesses dois caroços de manga chupada? No caso disso aqui eu acho que a manga tome. Mas tem manga palmer, tem manga uba, tem manga chupada e outros bichos. Bicho não, porque não é bicho. E outras frutas mais. Quanto você paga nesses dois caroços de manga chupada?